E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash e no vídeo de hoje eu trago pra vocês todas as novidades que estão por vir na próxima Season 14 do PUBG Mobile e também nas próximas semanas. Mas antes de tudo eu já quero pedir pra você que se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve e deixa o seu like. O seu like é muito importante, ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Se você puder compartilhar o vídeo também vai me ajudar pra caramba. Se você tiver Instagram, me segue lá no Instagram, só de Test Games que você vai me encontrar. E se você puder deixar o seu comentário pra gente saber qual a sua opinião sobre tudo isso que você vai ver no vídeo, eu também agradeço, beleza? Também quero deixar os créditos desse vídeo para o Madi Tamiza e eu vou deixar o link pro canal dele na descrição e no primeiro comentário fixado. Então vocês já sabem como funciona mais ou menos esse tipo de vídeo, vamos apertar Play. Então vamos conferir juntos as skins, os efeitos e etc. Vou apertar Play aqui, então a gente já vê aqui uma W, tá? Eu vou ver praticamente em primeira mão, eu vi algumas coisas desse vídeo, mas eu não vi todas, tá? Então olha só aqui o Messenger como que é, muito bacana também, achei bem bonita essa aqui o Messenger. Olha só, aqui tá mostrando de novo, né? Aqui ele dá ênfase, muito interessante. Eu vou deixar o vídeo rolar e aí eu vou comentando, tá galera? Se eu esquecer alguma coisa no vídeo, vocês falem pra mim nos comentários. Olha só essa aqui o Messenger, eu vou dar uma pausa, olha só como que vai ser as skins que estão pra chegar, né? Elas têm matemática, a matemática aí do Egito, né? Por assim dizer, vocês podem ver ali, aqui do lado direito, a gente tem aquela, como se fosse uma tumba ali, né? Com a M24 e alguns cachorros ali, representando bastante aí o Egito, né? A temática do Egito. Então a gente vai ter a temática de Egito e também a gente vai ter a temática Maia, né? Que são aquelas civilizações indígenas bem antigas. Então vai ser meio que uma mistura. Lembrando que algumas coisas desse vídeo vão estar chegando nas próximas semanas e outras só vão chegar na Season 14, beleza? Vocês já sabem, quem é inscrito aqui no canal, já sabe como que funciona esses vazamentos, né? Aqui também temos aí o Messenger da Vector, essa Vector vai estar dando pra upar ela também, tá? Às vezes algumas coisas que tem no vídeo, galera, saem em algumas semanas, outras só saem na próxima Season, tá? Então, ó, Night Rock Car 98, né? Aqui é o Upgrade dela, ela é bem bonita, se vocês perceberem, né? Ela tem uns ornamentos, né? Lotus Fury M762, também vai ter o Upgrade. A Luke Spin, né? Aqui a gente já sabe que vai ter aquela roletinha, né? A Sacred Totem. Então aqui também a gente já tem uma use aí praticamente com a temática Maia, né? Porque Totem faz referência aí à cultura indígena, né? Night of Rock. Aqui a gente tem também um UAZ, né? Que vai estar dando pra você upar ele. E esse UAZ aqui, ele está bem bonito. É uma das melhores skins de UAZ. E as últimas Seasons não têm sido muito legais as skins, né? A galera tem reclamado bastante. Eu gostei de algumas coisas, não gostei de outras. Olha só. Aqui também temos a Level 8, né? Olha só como é que ele fica. Ele tem aí a temática da base espacial de Viking, né? Se vocês não sabem, tem uma base lá de lançamento de foguetes em Viking. Então esse carro aí, ele faz mais ou menos referência a isso, né? Essa skin faz referência a isso. Olha lá que bacana. Temos ali um foguete, né? Com o logo. Parecido com o da NASA, né? Parece com o da NASA, mas é Viking. Achei bem bonito também, né? E aqui tem a parte de modificação, tá? A parte de modificação vai dar pra você modificar também, né? Acho que trocar bancos. Olha só. Dá pra você escolher o acordo, o assento. Essa parte também é bem legal. Muitas pessoas estão me perguntando sobre como customizar a skin, né? Que ainda não tá disponível. Galera, eu acho que eles ainda vão lançar nessa Season, tá? Eles prometeram... Era pra vir nessa Season, né? Na Season 13. Eu acho que eles não vão deixar pra Season 14. Acho que eles vão deixar aí pra essa Season mesmo, tá? Eu acho que daqui a pouco, logo mais aí nas próximas semanas, já deve lançar. Porque eles não seriam idiotas, né, mano? De fazer isso. Imagina. Anunciar o negócio na Season 12, falar que vai vir na Season 13 e só lançar na 14. Aí é sacanagem, né? Mas vamos ver aí. Olha esse aerofólio aí. Aerofólio, eu que chamo? Acho que é. Aqui a gente tem... Como que chama isso daqui? É o... D&I. 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 Eu não sei como é que fala. Acho que é D&I. Isso aqui são as... Aquela parte que você customiza as armas. Então, é por isso que eu falo pra vocês que eu acho que vai vir nas próximas semanas isso, né? É a parte de faça você mesmo. Então, todos esses papéis aqui que vocês estão vendo, né? São skins que vocês vão poder colocar nas armas. Então, eu creio que aquela parte de Guncraft, né? Vai estar disponível aí nas próximas semanas. Então, aí a gente tem a temática indígena, né? Ali passando as penas, etc. Aqui também. Algumas dessas skins, assim, por se dizer, né? Desses papéis aqui. Dessas pinturas. Elas vão estar disponíveis apenas pra algumas armas, ok? Então, tem umas que é só pra uso. E tem outras que é, sei lá, só pra M4. Então, a gente tem que ficar atento. Não é pra todas as armas. Pelo que eu tô vendo, cada arma vai ter aí... É... Pinturas diferenciadas, né? Por assim dizer, beleza? Então, olha só que bacana. Eu não gostei muito disso aqui, não. Essas daqui são os logos, né? Vai chegar bastante logo com as temáticas que eu disse pra vocês. As temáticas de... Eu ia falar asteca, né? Mas é maia. Uma temática meio que maia. Olha só. Então, vocês já podem ver que isso aqui já tá dentro do jogo liberado, né? Porque se eles conseguiram já minerar, é porque já tá nos arquivos. Tava antes na beta, né? Acho que devem estar... Retiraram e agora colocaram de novo. Então, os caras conseguiram aí minerar. Isso aqui a gente já viu. Eu já mostrei pra vocês a maioria desses logos, né? Eu já mostrei pra vocês a maioria desses logos, mas tem muito logo diferente que vai estar dando pra você fazer a sua própria skin. Olha só que bacana ali também. Uma parada meio que... Uma mistura, né? De... Olha o babuíno do Rei Leão, mano. Que da hora. Tem uma cobrinha aqui. Temos uma espinha de peixe. Então, tudo isso aqui é novo, tá? Tudo isso aqui é novo. Pode chegar nas próximas semanas. E algumas coisas, né? Só na próxima season, beleza? Aqui temos aqueles que você pode configurar, né? Esses logos mais... Temos aqui também um evento. Esse evento aqui vai ser... Se chama Sparkle, se eu não me engano, tá? Vai se chamar Sparkle. E vai ter essas caixinhas aqui. Então, é meio que... A gente vai ter que esperar. Temos um isqueiro. Se você é novo no canal e não entende desses vídeos, é assim mesmo, tá? Eu confiro com vocês o vídeo na íntegra. E aí eu vou falando a minha opinião sobre tudo que vai vir. Tudo que eu pesquisei, tá? Tem muita gente que chegou nova aí no canal. Então, esse vídeo é assim mesmo. Ele não tem script. Eu acabei errando e etc. Mas, é... São vídeos legais, né? De se fazer. Então, olha só. Aqui também temos uma caixa laranja, né? E vamos ter aí esses... Eu não sei se vão ser implementados essas casas, essas coisas. Eu sei que é um evento novo chamado Sparkle, se eu não me engano. E aqui a gente tem aí as próximas... Como que eu poderia dizer pra vocês? As próximas skins que tem a temática aí do... Da Jungle Adventure, né? Jungle Adventure, é. Aventura na selva, que acabou sendo retirado, né? Se você não viu o vídeo, veja o vídeo aí no canal por que foi retirado. Aí é que a gente tem, né? A parada meio indígena e etc. A parada meio maia, né? Aquelas... Os indígenas mais antigos. Olha só que bacana essas skins. Eu gosto muito, tá? Da cultura azteca. Cultura azteca, sim, né? Da civilização azteca, maia. Eu gosto muito de civilizações antigas. Então, vocês já sabem que eu vou gostar dessas skins, né? Então, cara, fica aí ao seu critério. Deixa nos comentários se você gostou ou não. Eu achei bem bonita e bem feita. E se você ainda não deixou o like no vídeo, cara, deixa o like no vídeo. Que esses vídeos aqui dão bastante trabalho pra pesquisar. Pra ir lá entender o que os caras estão falando. E tentar trazer a informação mais correta pra vocês, beleza? Então, se você não deixou o like, fortalece a gente aí no like. Fideliza, né? Fideliza aí no like. Então, bora lá. Olha só, mano. Cara, eu particularmente amei essa skin. Eu particularmente amei. Eu acho que essa skin aqui não vai ser na Season 14. Vai ser nas próximas semanas. Vai vir nas caixas. Olha esse avião também. Quando eu era mais novo, na verdade a minha banda favorita é Red Hot Chili Peppers. Eles têm meio que uma ligação, né? Com tótens, uma cultura azteca, maia. Então, eu gostava bastante, né? O Anthony Kids tem até um tótem tatuado nas costas. Então, cara, essa aqui faz referência a muita coisa pra mim. Olha só que bacana essa mochila também. Eu achei essa mochila bem bonita, tá? Com uma máscara ali. Olha essa daqui também, cara. Que skin bonita. Essa aqui tá caprichada. Se vocês repararem, é porque aqui tá o nome que eu coloquei do vídeo. Mas, cara, tem os detalhes ali bordado, cara. Tem os detalhes bordado. Então, tá caprichado, tá ligado? Tá muito caprichado essas skins aqui. Eles deviam vender solto isso daí. Se vendesse solto, eu comprava, mano. Agora comprar caixa, ficar um aleatório. Quem gosta é o ursinho, né? Quem é doido é o ursinho, né? Ele gasta pra caraca, mano, pra pegar as skins. Moleque é zica. Mas olha só aqui, cara. É muito detalhado. Se vender esses soltos aqui, eu comprava. Por que não vende solto, velho? Por que não vende solto, sei lá, 10 conto? Uma skin dessa aqui eu comprava, mano. Olha, é muito bonito aqui embaixo o bordado, mano. Espero que vocês estejam vendo muito top, mano. Essa daqui eu não curti muito. É uma parada estranha, né? Ficou estranho, né? Na verdade. Ficou meio estranho. Esses pelos aqui ao redor, né? Porque temos uma W. Muito bonita também. Ele voltou aqui. Olha o que é isso aqui. Ah, é a panela. Olha essa panela aqui, moleque. Que top. Essa panela aqui. Nossa, dá medo, hein, mano? Essa cara aqui deu medo. Mas também achei bem bonita. Você vê como tá caprichado? Mano, eu não entendo. Os caras tem hora que faz... Olha os paraquedas que da hora também. Numa season, os caras se expiram. Noutra season, os caras cagam. É tipo isso. PUBG é isso. Numa season, os caras fazem umas skins top. Na outra, eles cagam tudo. Aqui a gente tem também um outro conjunto, né? Isso aqui acho que não faz... Já não faz referência aí. As tecas faz referência mais a uma cultura mais oriental. Essa máscara, né? Temos a Akai. Sobretudo, gostei também. Achei bastante interessante. O problema é essas caixas, né? O problema é a caixa. O maior problema de todos é a caixa. Olha a Akai. Olha que bonito também. Achei bem interessante. Falta skins de ar. Mano, vocês vão ver nesse vídeo aqui. Fica nesse vídeo, moleque. Você vai ver a melhor skin de Kar98 nesse vídeo. Fica até o final que tu vai ver. Isso aqui é um Oni, né? Aquela máscara ali faz referência a Oni. Oni, eles são tipo demônios na cultura oriental, né? Quem assiste Kimetsu no Yaba já assistiu, sabe do que eu tô falando. Muito top também esse capacete. Esse capacete aqui, tá vendo? Eu não entendo. As últimas duas seasons foi legal? Foi. Mas essa aqui, tipo, essas skins que vão chegar, mano. Não sei se vai chegar nas próximas semanas ou até mesmo na próxima season. Vai ser muito top, cara. Olha isso. Muito da hora o Kappa level 3, mano. A máscara de Oni. Achei muito top, mano. Olha aí o capacete 3 que da hora. Achei muito da hora, mano. Achei muito da hora. Algumas coisas eu tô vendo agora em primeira mão, tá? Eu vi algumas coisas por cima, mas não foi tanto. Não prestei tanto. Parece o Predador, né, mano? Que top, mano. É Jungle, Wolverine, Headgear. Muito top, hein, mano? Ah, isso faz referência a Predador isso, mano. Se não... Com certeza, cara. Com certeza faz referência. Os Dreads ali atrás, ó. Muito... Jungle Wolverine, Set. Muito top também. Olha essa granada também. Fang Smoke Grenade. Muito top, mano. Os detalhes, ó. Da hora. Dourado ali, ó. O dourado contrasta muito com o verde, né? Olha essa moto. Jungle Prey Motor... Motor... Motorcycle, né? Uma motocicleta aí com... Eu acho que é um javali ali, tá? A cara de um javali. Muito top. Jungle Prey Headgear. Muito top. Aqui temos uma voz, né? Que não apareceu no vídeo, mas vocês vão conferir depois. Então, eu acho que essas skins aqui que vocês estão vendo agora, essas vêm nas próximas semanas, tá? Pode ser amanhã, pode ser essa semana, pode ser até na próxima semana. Então, fica ligeiro que vai chegar essas skins. Porque é a temática de jungle, né? De floresta. E a gente sabe que já tá aí o mapa, né? Ele foi retirado, mas... Eu creio que já voltou. Nem vi hoje, tá? Mas depois vocês deixam aí nos comentários. E aqui, é como eu prometi pra vocês, a melhor skin de Kar98 já feita, cara. Pra mim, é a melhor skin de Kar98 já feita. Eu vou voltar só um pouquinho aqui. O nome dessa skin é Kunkunkan, tá? Kunkunkan. É um deus maia, se eu não é maia. Espero que eu não esteja falando errado. É um deus maia, é um deus serpente. Porque eu sei disso, né? Porque no Pokémon tem um Pokémon que faz referência a esse deus serpente, né? Que é o Raikwaza, né? O Raikwaza, como você desejar chamar. Então, essa skin de Kar98, ela é muito caprichada. Ela é muito detalhada. Só que você tem que upar ela pra chegar no level máximo. E o level máximo dela é lindo. Eu acho que a única pessoa que vai fazer isso aqui no Brasil vai ser o Ursinho, né? Fazendo referência de novo ao canal do Ursinho, se você não conhece. Talvez eu deixe aí. Talvez não. Vou deixar também nos comentários. Que provavelmente, eu creio que ele vai tentar upar essa Kar98 aqui, cara. Porque eu acho que no Brasil é só ele que deve fazer isso. O cara é doido mesmo. O cara é zica. Ela é muito... Olha o ultimate dela, mano. Ela é muito top. Os caras capricharam muito nessa Kar98. Muito top, mano. 50 reais não, que eu acho que é muito, né? Mas vamos pra uns 25 reais, vai. 25 eu pago. Vai, 25. 105. 25 tá bom. Cara, eu ia comprar de boa, mano. Olha isso aqui, cara. É muito... Ela é muito linda, velho. Essa Kar98 é muito linda. Olha os detalhes dourados. Isso porque o vídeo, né? Eu tô pegando o vídeo do vídeo. Então, né? Tô gravando ainda por cima do vídeo. Então, sabe que perde qualidade. Mas tu imagina isso daqui, velho. É muito bonita. Eu achei, particularmente, muito linda, beleza? Então, olha só. Aqui eu vou mostrar mais uma vez, né? Ela mostrando o último level pra vocês verem aí os detalhes em dourado, né? Do deus Kunkunkan. O deus serpente aí. Dos maias, né? Se eu confundir maia com a Azteca, é normal, tá, galera? Vocês me corrigem aí, mas eu acho que é maia mesmo. Olha, é muito top, tá, galera? Muito top. E aí também a gente tem a Loot Crate, né? Que também a Loot Crate é linda. Também é muito bonita a Loot Crate, essa temática, assim, de indígena, né? Eu acho muito top, mano. E também vai vir a temática aí de Egito, né? Também vai ser muito top. Porque, mano, civilizações antigas pra mim são tops. Eu adoro coisas de civilizações antigas. Então, pra mim, eu sou suspeito pra falar, né? Então, galera, no The Mais era isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Não esquece aí de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixe seu comentário pra gente saber qual é a sua opinião sobre essas novas skins que vão chegar aí no PUBG Mobile nas próximas semanas. E também as skins da próxima season, tá? Deixe seu comentário, é muito importante. Se você puder compartilhar o vídeo, eu também agradeço. Se você tem Instagram, me segue lá. Digita AshGames que você me encontra. E eu espero vocês no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu! Fui! E aí E aí Obrigado.